Música A primeira vez que eu passo aqui eu tenho que filmar para vocês, né? O ponto turístico aqui da minha vila, né? Onde eu moro Que é a igreja, né? Linda, né? Que tem a praça aqui, que eu sempre mostro para vocês Agora é finalzinho de tarde, estou indo até o mercado Porque em casa está faltando muita coisa, não tem quase nada para as crianças Então eu deixo acabar bem, né? Para ficar evitando de estar saindo também Vou lá rapidinho comprar algumas coisinhas E se lá no mercado não estiver muito cheio, eu mostro para vocês, tá bom? Lá dentro Porque eu não quero demorar também, né? Ainda mais se tiver muita gente Quero comprar tudo que tiver que comprar rapidinho Aí chegando em casa eu mostro para vocês Aí eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês lá no mercado, tá bom? Está um solzinho, agora gostosinho, agora é cinco e pouquinho Olha que lindo Aí estou indo lá rapidinho Aí até daqui a pouco Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Eu sou Yara Morena e estou aqui para fazer mais um vloguinho para vocês Um pouquinho aqui da minha rotina, né? Bom, gente, estou indo aqui no mercadinho próximo à minha casa agora Finalzinho de tarde Vou comprar algumas coisinhas porque está situação crítica lá em casa Sem nada, as crianças estão sem bolacha, sem nada E eu só deixo para ir assim mesmo, tá? Quando está faltando mesmo as coisas Acabou tudo praticamente para evitar de ficar saindo, né? E eu não quero demorar muito aqui também no mercadinho Se não estiver muito cheio eu vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas aqui Tá? E vou comprar algumas coisas aqui para a gente passar a semana, assim Para aguentar, né? Uns 15 dias Espera aí, moto barulhenta Espero muito que vocês gostem desse vídeo Deixa seu like que ajuda muito a gente aqui no crescimento do nosso canal E chegando aqui no mercadinho, já estou bem perto Vou virar a câmera e mostrar um pouquinho para vocês, tá? Deixa seu like se você for novo aqui Te convida a se inscrever no meu canal Até daqui a pouco Beijos Cheguei, ó É ruim andar com o celular que tremei muito Mas bora lá Vou gravar um pouquinho aqui para vocês Trocar algumas moedinhas, gente Olha Esperar ele trocar aqui Olha, amei essas máscaras, gente Que chegou aqui no mercado, ó Um real essas daqui, ó Tipo máscara cirúrgica Mas eu acho que é descartável, né? A gente usa na rua E depois joga fora, ó Tem rosa, azul, branca Preta Nossa, eu amei, hein? Acho que eu vou levar uma preta Rosa, será que eu vou usar? Não sei Não sei se eu vou usar rosa Vai, eu vou levar Cheguei, meus amores Vou pegar umas coisinhas aqui, ó Não está com muito movimento Glória a Deus Nem muita gente A ventilação aqui dentro está maravilhosa Ó Um ventinho muito gostoso Agora vamos gastar, né, gente? Porque é isso A vida é isso Trabalhar, pagar boleto E comprar as coisinhas para os clientes Ai, a maionese que eu gosto não tem Vou dar uma andada aqui primeiro Ver se tem alguma promoção, né? Molho está R$1,39 O predileto também é R$1,39 Essa daqui é a seção que eu amo Já peguei algumas máscaras, ó Está aqui, mas chegando em casa Eu mostro melhor para vocês Essa daqui é a seção que eu gosto muito, gente Estou precisando muito de frigideira Mas não vai ser hoje, né? Muita coisa legal tem aqui Queria uma forma de bolo dessa daqui também Assim, ó, redondinha Mas eu queria maior Ó, R$17,90 Tem aquela ali R$25 Assim, ó Tipo nessa altura Olha, essa daqui é melhor ainda Que sai o fundo Olha Vou fazer torta também, né? Cadê o preço? Nossa, gente Pelo misericórdia R$42,00 Nem se eu quisesse Não tenho coragem Para isso Queria uma forma bem alta Ai, não tem, gente Olha que lindeza Que fofo Amei Lindo, né? Ah Queria uma forma Mas não Essa daqui Muito cara Deixa eu ver Se eu acho outra Por aqui Vamos ver R$17,00 Ah, não sei Vou pensar Queria que fosse um pouquinho maior Olha que lindeza É o rosinha Não sei se dá para ter noção Por causa da luz Muita coisa boa Essa faquinha rosa também, ó Bonitinha Olha que linda R$13,90 E nove Estou precisando de uma dessa Para a bolo Com a minha dessa O Otávio quebrou Vou pegar umas coisinhas aqui Aí já volto Para falar com vocês Bom, meus amores Meu carrinho está aqui, ó Pegando algumas coisinhas Só não vou falar melhor Para vocês Bem detalhadamente, né? Para não demorar muito aqui Mas aí em casa Eu mostro certinho Para vocês Vou pegar uma gelatina também Com o Iago Esse dia ele me pediu Só tinha uma em casa Eu fiz para ele Aí eu vou levar Essa daqui, ó Está R$0,99 Porque as outras Estão R$0,29 Aí eu vou pegar Algumas aqui Deixa eu ver Frutas vermelhas Cereja Morango E abacaxi Ai, meu Deus Que medo de derrubar tudo É, que só tem esses sabores E vou levar uma de framboesa Também Ai Aqui, ó Está quase caindo Leite condensado Hoje nenhum Está na promoção Só por Deus Esse daqui, gente Eu levei uma vez Não é bom Senhor amado É água pura Mas enquanto É esse daqui É da Triângulo Gosto muito também Do Italag Da Piracanjuba Está R$5 Só pela misericórdia E a moça Está R$6,49 Ai Vamos ver aqui O que eu faço Não sei se eu levo Uma massinha de chocolate Também Mas acho que eu não vou levar Não Chocolate bonito Esse vermelho R$3,19 Diferença de R$0,19 Que essas daqui De sabores Está R$3 Vou levar um De chocolate O Iago ama Esses bolinhos Eu levo bastante Massinha de bolinho Assim, gente Porque é tão prático Acabou bolacha Acabou as coisinhas Só fazer bolinho Eles comem É bom por causa disso E essa marca aqui Desse bolo aqui É muito boa Apt Anitta também, né Mas está mais caro Então eu sempre vou No mais em continha Vou resolver aqui Qual o leite condensado Que eu vou levar Bom, meus amores Vou levar a Piracanjuba mesmo Porque, né Uma marca boa É isso Vou pegar um álcool ali também Que eu esqueci Já volto Vamos lá Partiu Aqui os bombons Ó Ah, pegar um salgadinho Aqui pras crianças Que eles gostam bastante Desses daqui, ó Ó, R$9,90 Esse pacotão aqui, ó Então Super compensa Nossa, mona Olha, gente Que lindeza Essa cor Tipo rosa gold Mas R$29,90 Cada um Tampinha de vidro, ó Olha que lindeza Gente, amei Deixa eu ver Se eu acho Uma frigideira maior Aqui, ó Olha essa daqui Que linda Tudo que eu estou precisando Casinha de casa Está dando vergonha Uma gracinha, ó Amei Olha que lindo Vou tirar do saquinho Olha que lindo Amei Agora essa daqui É mais baratinha R$14,90 Excelente Para feitar ovo Essas daqui Deixa eu ver A tampinha Ah, a tampinha É de alumínio Normal, ó Cuboquinha Acho que eu vou estar Levando uma frigideirinha Para mim O leite, gente Hoje está R$3,59 Peguei também O óleo R$6,89 É esse que mais em conta É Tem para hoje Gente, meu carrinho Já não está cabendo mais nada Vou ter que lá embaixo Pegar outro Olha Ainda tem mais Coisinhas minhas aqui, ó Que eu peguei Que estava aqui E olha a situação Desse carrinho Gente, essa lasanha aqui Está na promoção, ó R$7,99 É maravilhosa Vocês não tem noção O Iago adora Vou levar Para ele Quer dizer Para nós, né Deixa eu ver Que sabor que tem A bolognese Acho que é só Esses dois sabores Que tem A bolognese Quatro queijos Não gosta muito, não Só vou levar A bolognese A mesa Ou uma de quatro queijos Que é isso Amores, já terminei minha comprinha Ficou até noite já, né, gente Vou subir junto com eles Vou subir junto com eles Eles vão levar minha compra agora Já vou aproveitar a carona Ele só vai estacionar aqui E já vai guardar minha compra, ó Minha compra já está indo Aí já vou aproveitar a carona, né Eu sou dessas Cheguei Cheguei Fandangos Biscoito Biscoito Cinco também de coco E esse daqui E esse aqui Aqueles tipo De mais veninha, né Aqueles pequenininhos Aí um Doritos Botava que ele gosta Um requeijão Presunto E queijo Aí essas coisas estão aqui Que não coube tudo na mesa, né Daqui são a maioria das Das crianças Aí aqui Trouxe as duas frigideirinhas Que eu estava precisando Porque tenho duas veninhas aí Que eu preciso estar jogando Fora Que só por Deus Nem limpa mais Essas daqui As máscaras Ó Trouxe uma rosa Pra mim ver se eu consigo usar Essa azul O Otávio já abriu Uma pra ele E Eu trouxe dois pacotinhos Com Cinco unidades, ó Da preta Porque preta E essa daqui Eu trouxe pra mim também Essa preta aqui, ó Que eu gosto mais de preta, né Então E essas daqui Eu trouxe bastante Porque ela é tipo Descartável, né Se eu for pra cidade Alguma coisa assim, né Aí eu chego E já posso jogar no lixo, né Apesar dela ter Duas camadas de proteção Ó Super boa Aí eu trouxe dois pacotinhos Dez ao total E essa outra azulzinha aqui Também Aí essas daqui Foram as máscaras, né Junto com as duas assadeiras Que eu trouxe de catorze Aí começando aqui, gente Trouxe banana Pui água Achei uma banha Sem aquele tezinho Que eu falo pra vocês Essa daqui Eu paguei catorze pouquinho, ó Ela não tem E tá até escrito aqui Na descrição Vou tá mostrando pra vocês, ó Opa Tá de ponta cabeça Ah, continua de ponta cabeça Ó, gorduras trans zero Essa daqui é boa Consegui achar Sem aquele tezinho Que eu falo pra vocês Por isso que eu não trouxe azeite Milho pra galinha do Iago Raçãozinho pros passarinhos Gelatina pra mim Tá fazendo pro Iago Alho Que eu não fico sem É, temperinho Daqui é o mais baratinho Que tinha lá Trouxe de legumes e Para massas e batatas Aí aqui Eu trouxe esse amendoim Com alho Que é tichupe Pui água Maionese Milho Opa Aqui é a ração dos passarinhos Da calopsita Tod Todinho pros meninos Achocolatadinho Que eles gostam Leite conexado Creme de leite Leite em pó Pra fazer algum recheio De bolo Alguma coisa Essa vitamina aqui De morango Guaraná Energético As massinhas de bolo Porque eu gosto bastante Gente de ter essas massinhas Que elas são práticas Fácil de fazer Fica maravilhosa Porque assim que acabam As bobeirinhas das crianças Bolacha O pão Aí eu vou Fazendo essas massinhas De bolo aqui Sabe Pra dar uma enganada Pra não Ir de novo Pro mercado Correndo Aí eu trouxe Essa de baumilha De cenoura De festa E essa marca aqui Apti é muito boa Viu Floresta negra Esse daqui é o melhor Que tem Maravilhoso Laranja Esse daqui de chocolate E de coco Aí eu trouxe Também sardinha Que a gente gosta muito E eu uso bastante Aqui na cozinha Banana Uvas passas Tomate Limão Maçã Ó Maçã Berinjela E batata Aí essas coisas aqui Eu trouxe Eu trouxe Pra mercearia Que é Mais molho Eu acho que foi Seis unidades Sal Que eu tava sem Trigo Daqui da mercearia Havia acabado Aí continuando Aqui eu trouxe Margarina Balmilha Que eu uso bastante Que eu gosto de Colocar junto Com as massinhas De bolo Pra tirar O cheirinho Do ovo Aqui óleo Um feijão Porque eu tenho Outro aí fechado Por isso que eu só Trouxe um Outro arroz Porque eu tava na promoção Porque eu ainda tenho Outro aí fechado No último vídeo De comprimento Que eu mostrei pra vocês Um café Esse Ilustra móveis Aqui ó Cheirinho de lavanda É maravilhoso Gosto muito Comprei um Esse gleite Bom ar Que eu gosto De tá passando Na casa Depois da faxina E esse Cheirinho De banheiro Então aqui Foram essas comprinhas Né Essa daqui Dos meninos Que eu vou tá Colocando tudo No lugar agora Eu vou tá mostrando Agora as carninhas Que eu trouxe Pra vocês verem Aí de carne Eu trouxe Essa linguiça De frango Que eu trouxe Na última comprinha Pra experimentar Gostei bastante Bisteca Estava na promoção O carrer Né Como vocês devem Conhecer Algumas pessoas Não é Peito de frango E colchão mole Que tava na promoção Quer dizer É Trinta e oito E vinte e cinco Nem tanto né Mas Foi o que eu consegui Trazer E está ótimo Vai dar pra gente Passar uns quinze Vinte dias Tranquilo Então é isso Meus amores Agora vou Colocar tudo isso Daqui no lugar Guardar Aí depois O que der Eu mostro Um pouquinho Pra vocês Essas coisinhas Aqui eu vou levar Pra merceria Que é o molho De lá O sal Os leites E o trigo Essa caixa de leite Aqui É do Yaco Que é um bezerrão Não fica sem TT Então é isso né Graças a Deus Deus tá abençoando Até aqui né Espero também Que na mesa de ninguém Falte alimento Falta Né Que é uma benção A gente poder comprar Algumas coisinhas Nem que for pouco Para nossos filhos Né Que Deus abençoe A mesa de todos Que não falte pra ninguém Amém Então agora Eu vou colocar Isso daqui no lugar Até daqui a pouco Beijos Tchau Deixei de molho Já foi uns 15 20 minutos Enquanto eu fui organizando As outras coisas A maçã também Já vou tirar Já vou enxugar E vou estar guardando Agora vou passar Na água corrente Só Bom Aqui já tá tudo limpo Higienizado Acabei de enxugar Tá até brilhante Aqui as berinjelas Também Já lavei Higienizei Tô deixando ela aqui escorrer Mas eu já vou enxugar ela E colocar na geladeira Né Tadinha Porque ninguém merece Mas daqui agora Eu vou estar colocando Na mesa no lugar Falta poucas coisas Agora pra colocar no lugar Bom Aqui tudo limpo Higienizado Já coloquei aqui As batatas Berinjela O limão O tomate Vou colocar aqui Aqui são as paçocas Que eu deixei aqui Daqui é resto de ovo de páscoa Aqui fica organizado assim Os danone Das crianças Presunto Queijo Aqui tudo ok Ai Isso aqui é fartura pra mim Né Aí aqui eu deixei guardadas As coisinhas das crianças Né As bisnagos Pão de forma O salgadinho As massinhas de bolo Eu coloquei aqui O leite condensado Que é muito de leite As outras bolachinhas Aqui ó Deixei aqui Reserva Ali atrás O tod Aí ficou organizado assim Bens a Deus Graças a Deus Ai Glória a Deus Aí Aqui não coube O outro pão de forma Eu coloquei No outro armarinho Coloquei aqui ó Nesse daqui Aí eu coloquei ele aqui Pão de forma O biscoito Que não coube lá Aí ficou organizadinho assim Certinho Ai Por aqui tá tudo ok Agora vou tá limpando aqui A bancada Passar álcool Daqui é uma sobrinha de bolacha Que tava no No armário Vou Limpar a mesa aqui Agora também Guardar isso daqui Ainda falta Guardar o leite ali E as misturas Ainda falta Falta aqui ó Guardar essas carninhas Ai Tô quase acabando Terminar aqui Eu já mostro o resultado Pra vocês Bom Já limpei aqui Com álcool Já limpei a geladeira Também com álcool Já limpei a mesa Acabei de guardar as carnes Daqui é o bife O coxão mole O peito de frango A bisteca De porco E a linguiça de frango Agora Já higienizei também Passei uma água nas carnes Tudo bonitinho Agora vou Levar Pra guardar As frutas já coloquei ali na mesa Olha A maçã tá até linda Brilhante né Ai que linda E Só Só falta guardar isso E depois Guardar as máscaras também Só isso que falta E dá andamento aqui Na janta né Ufa Cansei hein Que maratona Faz compra Limpa compra Depois limpa a mesa Limpa tudo Gente não é fácil não Que Deus tenha misericórdia de nós né Nos livros Desse mal loco Vou finalizar aqui Já volto com vocês Beijo Beijo Mas o restante das coisas que eu comprei né Pra marciaria aqui Na comprinha Aqui eu já coloquei o molho no lugar Coloquei o trigo aqui Ainda tem o miojo Açúcar Coloquei os leites aqui também Tinha mais um aqui Mas já saiu Então é isso Só falta agora eu comprar alguns docinhos Pra repor né Que tá bem no finalzinho ó A goma Só tem isso daqui Bala chiclete ainda né Tá meia vida Aqui são os potes de suspiro De Cone ó Tudo zerado Aí eu vou pegar esses potes Vou limpar Vou lavar Vou limpar aqui a partilheira também Tem até moedinha ali ó Meus fiquedês Pra essas artes aí Salgadinho só tô com essas duas unidades E pipoca também Só essas três unidades Aí eu vou Lá na casa de doce Comprar essas coisinhas Que está faltando né Que aqui a procura é muito alta gente Por Cone Suspiro Então acabou Já tenho que buscar Então é isso Por enquanto né Que eu queria mostrar pra vocês Os produtos de limpeza ainda estão ali É Aí eu vou repor alguns docinhos Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui um pouquinho da nossa rotina Comprinhas pra casa e pra mercearia Aí assim que eu comprar os docinhos Eu mostro tudo pra vocês Tá bom? Vou ficando por aqui Deixando um beijão pra todos Espero que todos vocês estejam bem E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar seu like Tá bom? Beijão